Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e nesse vídeo nós vamos resolver os exercícios relativos ao segundo vídeo do curso de Lógica de Predicados aqui do canal A de Infinito. O primeiro exercício da lista demanda que a gente formalize uma série de expressões da língua portuguesa para uma linguagem formal. A primeira expressão que nós devemos formalizar é, Dom Pedro I gritou independência ou morte. Ora, quando nós vamos formalizar uma expressão da linguagem natural para uma linguagem formal, nós precisamos escolher quais são os parâmetros, quais serão os ingredientes que nós utilizaremos. Felizmente, este não é o nosso caso aqui, pois esta formalização já está prescrita na própria lista de exercícios. Observando a lista de prescrições com a sentença que nós temos, nós observamos que o verbo gritar deve ser formalizado por uma relação binária GR. De tal sorte que X gritou Y deve ser formalizado por GR de XY. Quem estabelece isso é a definição 7 da lista de definições, insisto, presente na lista de exercícios. Ora, nós sabemos do vídeo teórico já realizado pelo Alfredo I, apresentado aqui em cima, que quando nós usamos uma relação para fazer a formalização, os ingredientes que entram na relação devem ser termos. Este é o caso com a nossa frase presente, em que Dom Pedro I será simbolizada pelo nome DPI, de acordo com a definição 3. Enquanto que independência ou morte é um termo simbolizado, formalizado, pela letra, ou pela concatenação de letras, IM. Observe que, nesse caso, DPI é o nome da expressão Dom Pedro I, enquanto que IM é o nome de independência ou morte. Deste modo, a formalização da expressão em língua portuguesa, na linguagem formal proposta na lista de exercícios, é GRD. D, P, I, 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 N. Observe que isto é uma sentença atômica, e sendo uma sentença, ela tem valor de verdade. Ou esta sentença é verdadeira, ou esta sentença é falsa. Felizmente, não é nossa tarefa aqui decidir qual é o caso. Deixemos o estabelecimento do valor de verdade desta afirmação para os historiadores do Brasil. Nós podemos agora partir para o segundo exercício da lista. Muito bem, a expressão que queremos formalizar agora é O pai de Dom Pedro I gritou independência ou morte. Nós já sabemos como realizar a formalização do verbo gritar. É a relação binária GR, que exige, portanto, dois termos. Um termo X e um termo Y para ser corretamente aplicada. Ora, o termo Y nós já conhecemos, é I, M. Enquanto que X tem como um dos seus ingredientes D, P, I. Precisamos, portanto, analisar a expressão O pai de. Mas, olhando para a lista de definições, a primeira definição, a definição 1, estabelece que O pai de deve ser formalizado por uma função unária, que atribui a cada humano um outro humano. De tal modo que AX é atribuído P de X, o pai de X. Consequentemente, ao nome DPI é atribuído Pai de DPI. Juntando todas estas informações, a frase em questão fica formalizada pela simbologia GR abre parênteses, P abre parênteses, DPI fecha parênteses e M fecha parênteses. Eu li assim, pedacinho por pedacinho, porque tem um pequeno typo ali, ficou faltando fechar um dos parênteses. Ok? Esta expressão, claro, é também uma sentença atômica e, consequentemente, tem valor de verdade. Não discutiremos o valor de verdade dela aqui. A última observação que eu quero fazer acerca deste exercício é Observe que esta sentença atômica, ela tem uma natureza um pouquinho diferente daquela do exercício anterior. Isto porque lá, os dois termos que ocorriam na relação binária GR eram termos simples, enquanto que aqui há a ocorrência de um termo não simples, de um termo composto. É o termo P de DPI, pois ele foi obtido a partir da aplicação de um símbolo de função em um termo. Ok? Como sempre, caso alguma coisa não esteja totalmente elucidada, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. Vamos, portanto, para o próximo exercício. Agora, a expressão da língua portuguesa que nós pretendemos formalizar é a seguinte. O pai de Dom Pedro I é avô de Dom Pedro II. Ora, como que nós formalizamos isto? Observe que nós já sabemos como formalizar o pai de Dom Pedro I. O pai de Dom Pedro I é um termo. O avô de Dom Pedro II também será um termo. E sobra, resta o é. Como que nós simbolizamos que uma coisa é outra coisa? Através do símbolo de igualdade. Dizer que uma coisa é outra coisa é dizer que elas são iguais. Ora, Edgar, mas o símbolo de igualdade não está presente na lista de definição. Não tem problema. Isso é bastante comum. Nós, em geral, consideramos o símbolo de igualdade como um símbolo lógico. Ou seja, nós não precisamos introduzi-lo na formalização. Ele já está definido, já está presente, já está estabelecido desde a parte lógica que nós estamos utilizando. Bem, se o é é traduzido como uma igualdade, a igualdade ocorre entre termos. O termo à esquerda da igualdade nós já conhecemos. É o termo P de DPI do exercício anterior. Enquanto que o avô de Dom Pedro II tem como um dos seus componentes, Dom Pedro II, que é formalizado através de PDP2. Enquanto que o avô D deve ser formalizado através de um símbolo de função unária, que tem novamente o domínio nos humanos e o contradomínio nos humanos. De tal sorte que a cada X é atribuído, é associado o avô de X, simbolizado por AV, abre parênteses, X, fecha parênteses. Deste modo, nós temos que P de DPI à esquerda é a V de DP2 à direita. Utilizando o símbolo de igualdade, portanto, nós temos a seguinte sentença atômica. P de DP1 é igual a AV de DP2. Observe que esta também é uma sentença atômica, ela tem valor de verdade, e, diferentemente dos casos anteriores, ambos os termos que ocorrem nesta expressão atômica, nesta sentença atômica, são termos compostos. O primeiro obtido é da aplicação da função OPAID ao termo DPI, enquanto que o segundo, o termo composto, é obtido a partir da aplicação da função AV ao termo DP2. Beleza? A expressão que nós queremos formalizar neste momento é a seguinte. O pai de Dom Pedro II é filho de Dom João VI. Observe inicialmente que este E é diferente do E do exercício anterior. No exercício anterior, o E dizia respeito a uma igualdade entre termos. Aqui este E é parte da composição da expressão F e o D que será representada, formalizada, por uma relação binária F maiúsculo. Já sabemos que relações binárias exigem que ambos os seus argumentos sejam termos. Mas vamos aproveitar este exercício para olhar com um pouquinho mais de cuidado o que são estas relações binárias. A relação binária F é filho de, ela é nada mais, nada menos, do que uma subcoleção do produto cartesiano de humanos com humanos. Dito de outro modo, F está contida na classe da todos os pares XY, em que XY são humanos, e X é filho de Y. Ok? Só um olhar um pouquinho mais atento a coisas que aparecerão reiteradamente no curso de lógica. Pois muito bem, o pai de Dom Pedro II, nós já sabemos como formalizar, é P de DP2. Dom Pedro II é DP2, o pai D é formalizado pela função unária P. Enquanto que Dom João VI é um termo cuja simbolização, de acordo com a lista de definições, é DJ6. Juntando todas estas informações, a expressão do item D será formalizada por F de P de DP2, DJ6. Observe que, infelizmente, tem um typo aqui, eu esqueci de escrever o P, tá? É F, abre parênteses, P, abre parênteses, DP2, fecha parênteses, DJ6, fecha parênteses. Vou tomar mais cuidado nas próximas telas. E, claro, qualquer dúvida, escreva na área de comentários. Vamos agora para o item E. A expressão que nós queremos formalizar neste momento é a seguinte. Alguém é filho de Dom Pedro I. Observe que a gente já sabe como formalizar é filho de. É uma relação binária, F maiúsculo, que exige, portanto, dois termos. Um termo a gente já conhece. É o indivíduo que tem por nome no nosso sistema formal DPI. Agora, e este alguém? Este alguém certamente é um indivíduo. Mas é um indivíduo que não tem nome no nosso sistema formal. E aí, como que a gente procede? Certamente, não é do mesmo modo como nós vínhamos procedendo. Nós precisamos de uma nova estratégia. Nós precisamos de uma nova maneira de lidar com esse problema. Eu vou, neste momento, resolver de um jeito. No final do vídeo, eu vou apresentar uma outra estratégia que você poderia utilizar para tentar resolver problemas como esse. Então, fique até o final do vídeo para ver uma outra maneira de tentar fazer. Pois, muito bem. Como que a gente vai resolver esse problema? Muitas pessoas ficam tentadas, neste momento, a dizer o seguinte. Olha, se alguém é um indivíduo que eu não sei o nome, eu vou tratá-lo por um pronome. E, portanto, o termo que eu vou usar para me referir a este alguém será x. Deste modo, a expressão acima fica formalizada por fxdpi. E aí, você concorda com esta solução? Você concorda com esta formalização? Eu discordo pela seguinte razão. Observe que, como está, fxdpi tem um valor de verdade que depende do x. No seguinte sentido. Se você instanciar, se você trocar o x por Alfredo, então, nós temos que esta expressão f, Alfredo dpi, ela é falsa. Pois, o Alfredo não é filho de Dom Pedro I. Enquanto que, se você colocar, no lugar de x, Dom Pedro II, dp2, agora você tem f, dp2, dp1, é uma expressão, é uma frase verdadeira. Observe que, se você apresenta esta formalização inteira, então, você tem que o valor de verdade desta formalização depende de x. Enquanto que a nossa expressão inicial, ela não depende de x. Alguém é filho de Dom Pedro I, é verdadeira? Desde que Dom Pedro I tenha algum filho. E ele, de fato, teve. Então, esta sentença é verdadeira. A sentença original, a sentença em língua portuguesa, ela é verdadeira. Enquanto que o valor de verdade da sentença formalizada, com esta proposta em tela, não está fixado. Depende de x. A nossa formalização, nesse sentido, não é bem sucedida. Como que nós contornamos este problema? Usando os ingredientes próprios da lógica de predicados. Vamos utilizar os quantificadores. Nós vamos reescrever a frase acima como Observe que agora esta última frase pode ser formalizada de um modo bastante razoável, que é o seguinte. Dom Pedro I é DPI, É filho de uma relação binária em que um dos termos é Dom Pedro I e o outro termo é este indivíduo, x, enquanto que existe é o quantificador existencial e o indivíduo é o indivíduo x que entrará na composição do termo, que entrará na composição da relação binária. Consequentemente, nós temos um passo intermediário que é o seguinte. Nós podemos escrever que Existe um x, tal que x é filho de Dom Pedro I. E, por fim, existe um x, tal que x... Perdoe-me. Existe um x, tal que f de x dpi. Observe que esta última expressão, ela é, na verdade, uma sentença, pois você não tem variáveis livres e, consequentemente, o seu valor de verdade é fixado, assim como na sentença original. Qualquer dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. Eu vou agora para o próximo item. Vamos resolver, vamos discutir o item F da lista de exercícios. Nós agora iremos formalizar a seguinte expressão da língua portuguesa. Observe que esta frase é um pouquinho mais sofisticada do ponto de vista da formalização do que todas as que nós analisamos anteriormente. O que ela tem de diferente? A presença de duas relações binárias. Nós temos a presença da relação é filho de e da relação gritar. Observe que cada uma delas exige a ocorrência de dois termos. É claro que um dos termos que aparecerá em é filho de é Dom João VI, enquanto que um dos termos que aparecerá em gritou é independência ou morte. Fica para a gente discutir qual é o outro termo. Ora, este outro termo só pode ser o alguém. Este mesmo alguém diz respeito a ser filho de Dom João VI e este mesmo alguém gritou independência ou morte. É claro que se nós simplesmente escrevermos F de X, DJ6, E, GR de X e M, nós não teremos uma formalização adequada, pois, como discutimos no caso anterior, o valor de verdade desta expressão formal vai depender de como nós instanciamos X, enquanto que o valor de verdade da expressão inicial F ela é fixada, ela é verdadeira, no caso da história clássica, como aprendida nos bancos escolares brasileiros. Ok? Ótimo. Então, como que a gente formaliza? Usando a mesma estratégia do exemplo anterior. A gente vai reescrever esta sentença de um jeito bastante adequado para a lógica de primeira ordem, reescrever de um modo bastante adequado para a lógica de predicados. Nós escreveremos que existe um indivíduo, existe alguém, tal que este alguém, este indivíduo, ele é filho de Dom João VI e este mesmo indivíduo gritou independência ou morte. Observe que agora nós podemos formalizar o existe um indivíduo por existe X. Este indivíduo é formalizado, é simbolizado pela variável X que agora está ligada e, portanto, estamos de fato escrevendo uma sentença e não uma fórmula aberta. Com esta formalização intermediária, existe um X, tal que X é filho de DJ6 e, X gritou e N. Concluindo a nossa formalização, é filho de, é representado, é simbolizado pela relação binária F maiúsculo, gritou é formalizado pela relação binária GR e este E é o conectivo conjunção. Portanto, nós temos uma expressão em linguagem formal que formaliza a expressão da língua portuguesa dada inicialmente. Como sempre, qualquer dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. A expressão que nós pretendemos formalizar agora é a seguinte. Se alguém é o avô de uma pessoa, então, esse alguém é pai do pai da pessoa. O que que esta sentença, o que que esta expressão da linguagem natural tem de diferente de tudo que nós fizemos até o momento? Se você olhar com cuidado, é a presença de dois indivíduos que não têm nome. Nós não temos um nome para esta pessoa e nós não temos um nome para este alguém. É claro que no contexto que nós estamos, dizer que não temos um nome é dizer que nós não temos um termo que simbolize estas expressões. Então, nós vamos usar as variáveis para formalizar estas expressões. Alguém será formalizado por X, uma pessoa será formalizado por Y. Observe que a primeira ocorrência de alguém é a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo da segunda ocorrência de alguém. Então, por isso, nós usamos a mesma letra. E a mesma coisa que a primeira ocorrência de uma pessoa é a mesma ocorrência daquela, é a ocorrência da mesma pessoa que está em pai do pai da pessoa. Por isso, P de P de Y. P de Y, pai da pessoa. P de P de Y, pai do pai da pessoa. Observe, por fim, que este é é uma igualdade entre termos. Um termo é outro termo. Para dizer que um termo é outro termo, nós usamos o símbolo de igualdade. Isso já foi explicado nos exemplos anteriores, mas eu acho que vale insistirmos aqui. Se nós simbolizarmos o que está acima por C, X é igual a V de Y. Então, X é igual a P de P de Y. Por isso, nós não teremos uma formalização correta, coerente da expressão em língua portuguesa que nos foi dada. E por que esta formalização não é coerente? Porque a expressão que está dentro do retângulo, ela não tem um valor de verdade fixado. Vai depender de como nós instanciamos X e instanciamos Y. Enquanto que a expressão dada acima, ela tem um valor de verdade fixado. Então, como que nós contornamos esse problema? Nós pegamos essas variáveis que têm várias possibilidades de instanciação e ligamos ela. Em outras palavras, tornamos a variável X e Y, que ocorre livre dentro do quadro, em uma variável ligada através do quantificador existencial. E por que nós usamos o quantificador existencial? Ora, porque estes indivíduos aos quais nós estamos nos referindo, eles existem. Não é para todo indivíduo, é para algum indivíduo. Existe um indivíduo. Portanto, existe X e existe Y. Então, que X é o avô de Y. Se X é o avô de Y, então X é o pai do pai de Y. É desse modo que nós formalizamos a expressão dada em língua portuguesa. É claro que a expressão se uma coisa, então outra, é formalizada pelo conectivo e implicação pela seta. Combinado? Ótimo! Antes de prosseguirmos e de eu falar de um outro modo que a gente pode tentar resolver isto, eu acho que vale a pena a gente discutir um erro que é bastante comum quando se começa a estudar formalização. Talvez alguém que esteja vendo esse vídeo e que tenha realmente tentado resolver a lista por conta própria tenha apresentado uma formulação um pouquinho diferente desta que eu apresentei. Uma tentativa bastante comum de formalização é a seguinte, é falar, olha, se eu tenho esse X e Y ocorrendo exatamente depois do C e depois eu tenho X e Y ocorrendo exatamente depois do então, então eu poderia escrever o seguinte, se existem X e existe Y, tal que X é AV de Y, então existem X e existe Y, tal que X é pai do pai de Y. O que você acha dessa proposta de formalização que eu apresentei nesta observação? Será que ela está correta ou ela está incorreta? A resposta é, ela está incorreta. E por quê? Note que quando você fala esse alguém, você faz referência ao mesmo alguém que tinha ocorrido no antecedente, tinha ocorrido antes do então. Então você precisa que seja, de fato, o mesmo X, antes e depois do então. E este não é o caso nesta última formalização. Embora você tenha utilizado as mesmas letras, como você usou os quantificadores duas vezes, não necessariamente você está falando dos mesmos indivíduos. Por uma série de razões que vocês estudarão ao longo do curso de lógica, o que está escrito no box acima não é equivalente de uma perspectiva lógica ao que está escrito abaixo. E, consequentemente, esta última formalização não preserva as mesmas condições de verdade daquelas presentes na sentença em língua portuguesa que nos foi dada. Ok? Então, esta última formalização, caso você a tenha feito, parece bastante com a resposta que eu apresentei, mas ela é incorreta, digamos assim. Ok? Ótimo. Eu vou apresentar, então, agora uma outra estratégia que muita gente gosta e a gente vai discutir se essa estratégia é lícita ou não é lícita. Vamos discutir o mesmo problema de uma outra perspectiva e, claro, esta outra perspectiva se aplica também aos itens anteriores que nós resolvemos. Um outro modo que você poderia pensar é o seguinte, olha, uma vez que esses indivíduos não têm nomes, vamos colocar nome para eles. Eu vou chamar esse alguém de A, vou chamar uma pessoa de B, então, esse alguém é novamente A e o pai do pai da pessoa vai ser o pai do pai de B. Se nós fizermos isto, a sentença se reduz a se A é igual ao avô de B, então, A é igual ao pai do pai de B. Consequentemente, a formalização final que nós temos é se A é igual ao avô de B, então, com o conectivo de implicação, nós temos que A é o pai do pai de B. O que você acha? Será que é ok a gente fazer esse tipo de coisa? Será que é ok nós atribuirmos nomes a esses indivíduos que não têm nomes e fazer a simbolização desse modo? Bem, se isto for ok, então, fica muito mais fácil nós fazermos formalização. mas se isto for mas se for também o caso, não parece exatamente que nós estamos preservando a mesma forma lógica no quadrado final do que está escrito dentro do box final com relação à expressão que havia sido oferecido para a gente inicialmente. E aí, como responder a esta pergunta? Em quais contextos vale? Em todos os contextos vale? Como que isso funciona? Ora, para saber exatamente como proceder com relação à atribuição de nomes, não deixe de assistir os outros vídeos do Alfredo acerca de lógica de predicados. Tá bom? Caso você já saiba a resposta, escreva ela aqui na área de comentários do vídeo. Eu vou agora discutir o exercício número 2. Vamos fazer agora uma série de traduções de funções que são escritas com os símbolos que a gente conhece de adição e multiplicação para a maneira padrão de escrever em lógica. Por exemplo, como que nós escrevemos que o termo 4 mais 5 mais 6. Observe que isso é um termo. Numa linguagem da aritmética em que os símbolos são símbolos da aritmética. 4 mais 5 dá 9. 9 mais 6 dá 15. Então, é o termo 15. Assim como 4 é um termo 4 com uma constante 4. 5 é a constante 5 e por aí vai. Como que nós fazemos isso para escrever na forma padrão em que o símbolo da operação aparece sempre à esquerda? Bem, nós podemos olhar para a última conta que é feita e fazer a formalização no caminho contrário. O último passo que é feito é somar 6. Então, nós podemos fazer aqui uma troca, digamos assim, só para a gente controlar o que está acontecendo, de 4 mais 5 por U. Então, fazer 4 mais 5 mais 6 é, na verdade, fazer U mais 6. E U mais 6, deslocando o símbolo da operação para a esquerda, é a soma de U,6. Ora, mas quem que é U? Ah, U é 4 mais 5. Isto é simbolizado como soma, abre parênteses, 4,5, fecha parênteses. Unindo essas duas coisas, nós temos esse termo apresentado em tela. Soma, soma, o par 4,5, vírgula 6, fecha todos os parênteses, eu esqueci mais uma vez de fechar um parênteses ali. Lá à direita tem um parênteses fechando tudo. Ok? Ótimo. Vamos, então, agora dar uma olhadinha no item B. Ele é a soma de 4 com 5 somado com 6 vezes 2. Ora, nós podemos, já sabemos que essa soma de 4 com 5 é mais 4,5. Sabemos como simbolizar o produto de 6 com 2 e, portanto, temos a expressão colocada no final. A última adição que nós fazemos fica mais à esquerda e dentro, os argumentos desta última adição são as adições feitas anteriormente, a adição de 4 com 5 e a multiplicação. Eu falei adições, mas, na verdade, é uma adição e uma multiplicação. A adição de 4 com 5 é a multiplicação de 6 com 2. Beleza? Ótimo. Um exemplo um pouquinho mais chatinho, mas que uma vez que você pegou qual é a estratégia de simbolização, é sempre a mesma. é a soma de 4 com o produto de 5 por 3 vezes x. Tudo isso adicionado a 6 vezes 2. Ora, podemos tentar facilitar um pouquinho as coisas, então, à esquerda, dentro do parênteses, nós temos a soma de 4 com um certo u. É claro que u é o produto de 5 por 3 vezes x, enquanto que 6 vezes 2 é v. Olhando para isso, a última adição que é feita é colocada à esquerda, então, fica 4 mais u, vírgula v. A adição de 4 com u é só deslocar o símbolo de adição para a esquerda, nós temos, portanto, a expressão dada em amarelo como essa última. Precisamos apenas voltar para os termos primitivos com relação a u e v. Mas isso é simples, por quê? u é 5 vezes 3 mais x. É 5 vezes 3 vezes x. Portanto, u é 5 vezes um certo w. Quem que é esse w? Esse w é 3 vezes x, ou seja, é ponto, né, o w é ponto 3x, enquanto que u é ponto 5w. Juntando tudo, fica ponto 5, ponto 3x. E o v é trivial, né, depois de tudo que a gente fez, fica trivial, se é 6 vezes 2, é ponto 6,2. juntando tudo isso, nós temos, portanto, que a primeira expressão em amarelo é dada por, faça as substituições agora, mais, mais, 4u, que é ponto 5, vírgula, ponto 3x, fecha os parênteses, adequados, vírgula, v, que é ponto 6,2. É muito chato de falar, é muito chato de fazer, mas é uma vez na vida, é importante falar e é importante fazer, como resolver com a simbolização desses termos. Insisto, né, você vai fazendo as contas de simbolização de trás para frente, digamos assim, a última operação que você faz, a última soma que você faz é a primeira a ser simbolizada mais à esquerda e depois você vai colocando as coisas dentro dos parênteses de maneira adequada. Vamos agora fazer a última simbolização. 2D, né, nós queremos formalizar, escrever de uma forma uniforme os termos 4 mais z vezes 3 vezes 4 mais z vezes 2 elevado a x. Como que nós simbolizamos isto? Isso é escrito, de novo, vamos pegar um pedaço e chamar de u, outro pedaço e chamar de v, portanto, nós temos 4 mais 1 mais v elevado a x. Ora, 4 mais u, só deslocar a soma para a esquerda. Então, a soma de dois argumentos. Qual que é o primeiro argumento? 4 mais u. O segundo argumento é a exponenciação em que o expoente é x é para escrever simplesmente exp v. e, portanto, nós temos que u é igual a z vezes 3 vezes 4, só trocando os pedaços, portanto, joga essa multiplicação para a esquerda, fica o 3 vezes 4 lá dentro, joga o produto do 3 vezes 4 à esquerda, fica ponto z, ponto 3, 4, com os parênteses apropriados. Juntando tudo isso, nós temos a formalização final, que é a soma, soma, 4u, vírgula, exp v, fecha os parênteses adequados, e, finalmente, portanto, nós temos a formalização completada aí dessa... Ah, sim, faltou o V, o V é ponto Y2, é chato, já disse, é chato, mas uma vez na vida você tem que fazer isso e depois está apto, está apta para começar a provar algumas propriedades interessantes de... algumas propriedades interessantes e metateóricas depois acerca de termos, descreta de termos, de uma série de coisas úteis na hora de se estudar sistemas lógicos. Beleza? Insisto, caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo e a você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um forte abraço, até a próxima e tchau.